Pelo menos três vezes na semana, um palmense cai num golpe de vendas online. E o que às vezes pode parecer uma encomenda que foi extraviada, na verdade, se trata de um golpe. O anúncio de um carro em um site de compras e vendas pela internet. Se tratava de um veículo bem conservado e o preço estava bem atrativo, então chamou a atenção para quem pudesse estar adquirindo. E economizando, é claro, também. O problema é que do outro lado da tela, quem estava era um suposto estelionatário. Por um aplicativo de mensagens, a vítima, que mora em Palmas, conversou com um homem que disse estar em Indianópolis, sudeste do estado. O suposto golpista garantiu o bom estado do veículo. O veículo foi feito uma revisão antes de ser anunciado, está todo bom, não tem nada para fazer no veículo, está tudo ok. Seis meses de garantia pela loja. O homem, que disse ser vendedor de carros, pediu um adiantamento. O senhor passa nos dados e já faça o cadastro de entrega do senhor. Aí aguarda a confirmação do senhor com o sinal de entrada, que seria o sinal de mil reais, no caso, para estar efetuando o bloqueio do veículo e tirando ele do quadro de venda. A vítima depositou mil reais e o homem sumiu.